Passei três dias de bruço debaixo do maritá Quando eu me alevantei, outro tempo eu tô pra curar Passei três dias de bruço debaixo do maritá Quando eu me alevantei, outro tempo eu tô pra curar Passei três dias de bruço debaixo do maritá Quando eu me alevantei, outro tempo eu tô pra curar